Música Nesse episódio vamos conhecer São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil. Tem tanta coisa pra conhecer? Parques, museus, restaurantes maravilhosos. Hum, que delícia, hein? Bom, é apelido, isso aqui tá maravilhoso. Tem até mirante de vidro pra admirar a cidade. E aí, será que dá medo? Claro que também vão ter muitas dicas pra você aproveitar ao máximo sua viagem. Tenho certeza que você vai terminar esse vídeo ainda mais apaixonado por São Paulo. Música E agora estamos saindo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo com a aviação Águia Branca. E conseguimos um super cupom de desconto pra vocês na primeira compra. É só aplicar o cupom TRIP, partiu no site e aproveitar. E comprando sua passagem pelo site da Águia Branca você não enfrenta fila, pode comprar de onde você estiver e ainda pode parcelar. E na hora de embarcar é só mostrar sua passagem no celular e entrar no ônibus. Esse ônibus que a gente está viajando é o G8, o ônibus mais moderno do Brasil. Olha essa poltrona como é super confortável. Olha como ela reclina. Música E chegamos em São Paulo de manhã. Então, antes de começar o nosso roteiro pela capital paulista, viemos tomar um café da manhã na Wicofe. Que é a cafeteria que está bombando no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todas as redes sociais. E aí a gente veio descobrir o porquê que está bombando. Vamos lá entrar? Os quitutes na Wicofe são numa média de 10 a 20 reais cada. Além de muito gostosos, são lindos. Olha esse ursinho que coisa mais fofa. Fala a verdade, dá até pena de comer a orelhinha dele, né? E olha que diferente. Também tem pão de alho agridoce, tem hot dog doce com morango e muitas delícias. E depois das comilanças na Wicofe, nós viemos andando para Oscar Freire. Que é uma rua onde se concentram várias grifes famosas e caras. Música Nessa rua também é comum ver lojas conceito, como essa da Havaianas. Olha gente, é toda diferente. Tem até verdinha, olha que tudo. Música Depois de conhecer as lojas caras, pegamos o metrô e fomos para as lojas baratinhas, na 25 de março. E dando uma paradinha para beber água, porque finalmente chegamos na 25 de março. E aqui tem tudo que você pode imaginar e por preços bem acessíveis. Só se prepara porque é uma multidão de gente, né mãe? É um buco buco, cuidado com as bolsas, viu gente? Penuto mútuo, vocês sabem como que é. Então cuidado com a bolsa, mas vem fazer comprinha que os preços são... Mara! Você pode fazer que nem essas moças, colocar a bolsa na frente do corpo. Música E pra quem gosta de compras, a 25 de março é um paraíso. Dá pra ficar o dia todo. E bem pertinho tem o mercado municipal. Chegando aqui, você não pode deixar de experimentar o pão com mortadela e o pastel de bacalhau. São ícones do mercadão. Música E aqui no primeiro piso do mercadão, você vai ver muitas lojas vendendo fruta, produtos em conserva, queijo. Agora uma observação muito importante, que aqui o mercadão tem várias reclamações sobre isso. Você vai ver muitas pessoas falando assim, ah, experimenta aqui uma fruta, experimenta uma fruta. Vários vendedores. Não são todos, obviamente, mas existem alguns que oferecem pra você experimentar. Depois que você experimenta, existe assim uma, digamos, uma forçação de barra pra você levar a fruta que você experimentou. E aí nisso, gente, muitas vezes os valores não são o que você imaginava. Então a dica que eu dou pra você é sempre combinar os valores anteriormente, pra não ser surpresa. É aquele ditado, né? Combinado não sai caro. Então fica aí a dica pra vocês. E uma dica muito legal é subir aqui no segundo andar pra tirar uma foto aqui de cima. Olha que lindo! Música Agora bora provar o famoso pão com mortadela, né? 400 gramas de mortadela. Será que a gente vai dar conta de comer tudo? Vamos lá? Música E depois fomos no 26º andar, ver São Paulo de cima. E a próxima parada do roteiro é no Farol Santander, antigo prédio do Banespa. A entrada custa 30 reais e meia, 15. Daqui de cima, gente, tem uma visão 360 graus de São Paulo. Música Além do mirante, o prédio também tem exposições. Agora, que ama a luz do seu farol, quer ajudar a iluminar o futuro. E hoje escolhemos um restaurante bem romântico pra gente jantar. O Ranuve, que é especializado em fondis. Na sequência, também está incluído os antepastos. Aí vem esses põezinhos aqui, com molhos variados. Música E depois da entradinha, já pedimos o nosso fondis de queijo e a nossa carne na chapa. Olha só, gente. Vou mergulhar a minha batatinha no queijo. Lembrando que aqui você pode comer à vontade, tá? Você paga um valor fixo, ó. Sai da fumacinha. E aí você pode comer o quanto você quiser. Música E depois do fondis de queijo, que estava maravilhoso, e as carnes super macias, chegou o momento dos doces. A sequência de doces inclui chocolate, doce de leite e leite ninho, gente. Já vou começar aqui com chocolate. Olha que delícia. Hum! Música Bom dia, meus amores. Começando o nosso segundo dia em São Paulo. Hoje o dia promete. Tem muita coisa pra gente conhecer. Mas antes, vamos tomar o nosso cafezão da manhã. O novo hotel Jaraguá, que é o hotel que a gente está hospedado. Vou mostrar o café da manhã pra vocês. E também vou mostrar o nosso quarto, que é divino. Música Música E não dá pra falar de roteiro turístico em São Paulo sem falar da Avenida Paulista, que é a principal avenida de São Paulo. Aqui você vai ver vários museus, centros culturais. E só andar pela Avenida Paulista já é um evento. Pensa numa rua cheia de diversidade. Música E uma dica interessante pra quem quer um passeio mais tranquilo na Paulista é ir aos domingos e feriados. E um museu bem interessante pra vocês conhecerem na Paulista é o MASP. Agora vem a dica de ouro. Toda terça-feira ele é gratuito. Só que terça, por ser o dia gratuito, também é o dia que mais enche. Então faz a sua reserva no site, já pega logo o seu horário pra você não ficar fora dessa. E guarda essa dica no seu coração. A maior parte dos museus pagos de São Paulo tem um dia na semana que são gratuitos. Então dá uma pesquisada no museu que você quer ir, no museu pago que você quer ir, que provavelmente ele tem um dia gratuito pela semana. Gostou da dica? Então, meu filho, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa a sua curtida e compartilha pra todos os seus amigos. Bora conhecer São Paulo junto com a gente! Música E vocês acreditam que na Avenida Paulista, em frente ao MASP, tem um parque super arborizado? É o Parque Trianon. Música E aqui na Paulista também tem o MacMill, que é a milésima unidade do McDonald's no Brasil. Até rimou, né, gente? Além da fachada ser super bonita, do segundo andar desse McDonald's, você tem uma visão privilegiada da Avenida Paulista. E aqui em frente ao Shopping 3 tem o letreiro Eu Amo OSP. Se você tiver um tempinho e estiver passando por aqui, é ótimo pra tirar uma foto. Música Aqui na Paulista também tem o Centro Cultural do Itaú, que tem entrada gratuita. Aqui tem uma escadaria que é super famosa nas redes sociais, porque rende fotos lindíssimas. Música O Itaú Cultural conta com exposições itinerantes e permanentes, todas gratuitas. Música E uma dica muito legal pra quem quer ver a Paulista de cima é o Sesc. Aqui tem um mirante gratuito, mas já aviso pra vocês que as vagas acabam rapidamente. Então faça o seu agendamento com antecedência pelo site ou pelo aplicativo. Música Passou o Sesc, pertinho tem o Parque das Rosas, que a entrada também é gratuita. Música E em frente à Casa das Rosas tem o Japan House, uma ótima opção pra quem quer conhecer um pouco mais sobre a cultura japonesa. E hoje vamos almoçar num restaurante super famoso de São Paulo, a Casa do Porco. Esse restaurante está entre os 50 melhores restaurantes do mundo, ocupando a 17ª posição. Aqui na Casa do Porco você tem duas opções, ou você pede a la carte, ou você pega o menu degustação. Nós preferimos pegar o menu degustação, que vem em várias etapas, que custa R$185,00. E aí você come um pouquinho de cada coisa, e ainda inclui a sobremesa. Dizem que é uma experiência inesquecível. Então, vamos provar. A cada etapa o garçom vem à mesa, explicando o que é cada prato e como foi feito. Música E achar vaga nesse restaurante não é fácil. O bicho é concorrida. Pra gente, a gente está agora em janeiro. Já não tem vaga até abril, reservando pelo site. Então a dica é ficar na fila de espera. A fila de espera abre às 11. Então 11 horas, vem pra cá, pega seu lugar na fila, que aí você provavelmente vai conseguir vir aqui, esperando um pouquinho, mas vai conseguir. O que importa é isso. E vale muito a pena, viu, gente? Hummm... Está salivando aqui. Música E depois do almoço, pegamos um Uber e viemos para o Ibirapuera. Ou, para os mais íntimos, Ibirapuera. Aqui é muito procurado por pessoas que querem fazer esportes, caminhar, andar de bicicleta e também tem museus aqui nesse parque. Vou mostrar tudo pra vocês. Música E quem quiser andar de bicicleta pode alugar no próprio parque a partir de R$10,00. O parque também é ótimo pra fazer piqueniques, brincar com as crianças ou jogar bola com os amigos. Dentro do parque você também encontra o Museu de Arte Moderna, o Museu Afro e vários outros. Inclusive, tem até planetário. E saindo do Ibirapuera, bem pertinho, tem o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, que tem entrada gratuita. Agora, uma dica maravilhosa pra vocês, mas que, infelizmente, eu não pude utilizar. Aqui no oitavo andar, tem um mirante lindo pra ver o pôr do sol. Mas hoje o dia nublou e a gente não conseguiu ver o pôr do sol daqui. Mas fica a dica pra vocês. Música Além do mirante, o MAC também conta com exposições. E depois de um dia cheio de atividades como hoje, a gente chega no hotel já querendo comer uma coisinha e dormir, né? Então a gente pediu aqui o serviço de quarto do Novo Hotel Jaraguá, que é maravilhoso. Tem opções de lanches e também de janta. Então a gente pediu de entradinha saladas. Olha como elas estão lindas, gente. Eu imaginei que era uma saladinha pequenininha, uma saladona. E ainda pedimos pratos principais, que é da minha mãe, o filé mignon, e o meu é frango grelhado, que tá com uma cara maravilhosa. E ainda tem as sobremesas, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Música E já começamos o dia num ponto que vocês pediram muito lá no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, aproveita pra seguir arroba Triplo Partiu. Lá também tem muitas dicas de São Paulo. Aqui no São Piscai tem um mirante todo de vidro a 150 metros de altura. Música Gente, é muito alto. Muito alto. Parece que você tá andando assim por cima dos carros. Meu Deus, meu Deus do céu. Dá muito medo. Música É muito lindo, gente. Muito lindo. Música E aqui, o total são dois decks de vidro. E aí, mãe? Valeu a pena a experiência? Gostou? Muito. Valeu muito a pena a experiência. Dá medo? Dá um medinho, mas a dica é você olhar para o horizonte. e assim, outra dica muito boa, gente, é que aqui, cada mirante, cada deck desse, você pode ficar um minuto e meio. Então, é um tempo assim, curto, né? Então, já venha com a ideia de foto que você quer. Lá no nosso Instagram. Faz nosso terciano, mãe. Dá uma olhadinha no nosso Instagram que vocês vão ter muitas inspirações. Música Sabe onde a gente vai almoçar hoje? No restaurante mais antigo da cidade, o Carlino, que é de 1881. É uma cantina italiana. Durante a semana, eles servem um menu especial por R$69,90, que inclui entrada, prato principal e sobremesa. Agora comendo o finalzinho do meu canal, olha que tá delicioso, massa super crocante, gostosa. Pra dizer pra vocês que esse almoço foi perfeito, viu? E depois do almoço viemos conhecer o Beco do Batman, que como o próprio nome diz, é um beco. É uma rua cheia de grafite, linda pra fotos. Música Música Na verdade é que o Beco do Batman não é uma rua com grafite, é tipo um conjunto de ruas muito próximas que são cheias de grafite. Música Música E pertinho do Beco do Batman mantém a escadaria das bailarinas. Dá até pra vir andando, mas é preferível você pegar um Uber que dá menos de R$10,00. As pinturas foram feitas pelo Cobra, um artista brasileiro internacionalmente conhecido. Música E hoje pela manhã viemos no Brás, que tem uma proposta muito parecida com a 25 de março. A gente veio fazer compras. Será que os preços são bons de verdade? Vamos ver. Música Olha só, gente. Calça jeans a R$10,00 e R$15,00 no cartão. Música Agora anota essa dica. Pra aproveitar as melhores promoções, leve dinheiro em espécie. Música Música E agora à tarde a gente vai conhecer a parte histórica de São Paulo. Começando pelo Mosteiro de São Bento, que a entrada é gratuita, mas não pode filmar nem fotografar lá dentro. Mas vale muito a pena a visita. Música Agora uma observação importante. Essa parte central da cidade é um pouco perigosa. Então evita ficar tirando o celular, câmera na rua. Música E pertinho tem o pátio do colégio, que é o marco inicial do nascimento de São Paulo. A entrada é paga, porém o acesso ao jardim é gratuito. E no jardim tem uma parede da época da fundação de São Paulo. Música E aqui na Praça da Sé tem o marco zero de São Paulo e a Igreja da Sé, que é uma das maiores igrejas neogóticas do mundo. Música 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 E estamos no viaduto do chá. Muitos turistas adoram vir aqui para tirar fotos e as fotos ficam lindas. Música E também passamos em frente à Prefeitura e ao Teatro Municipal. Ambos são abertos à visitação. E por fim viemos no Centro Cultural do Banco do Brasil, que tem entrada gratuita. E hoje viemos conhecer uma das pizzarias mais famosas de São Paulo, a Veridiana. A pizza é 100% artesanal e o ambiente é incrível. Acredita que tem músicos tocando ao vivo pra gente? Música E nós pedimos uma pizza, metade Sapore de Parma e metade de burrata. Essa de burrata foi eleita uma das 10 melhores pizzas de São Paulo. Música E pra finalizar com o chave de ouro, nós pedimos esse cheesecake de frutas vermelhas que, minha gente, bom é apelido. Isso aqui tá maravilhoso. E hoje vamos começar o nosso dia na Liberdade, o bairro japonês aqui de São Paulo. Música E uma dica bem interessante é vir aos finais de semana porque tem a feirinha. Infelizmente, nós não estaremos aqui no fim de semana, mas fica a dica pra vocês. Música Olha o semáforo! Que coisa mais linda! Música E aproveitamos também pra conhecer o restaurante da Hello Kitty, o Itiásia, que vocês pediram muito lá no Instagram pra gente vir conhecer. Nós pedimos uma poção de guioza, que é uma comida típica, né? E aproveitamos também pra pedir um macarrão da Hello Kitty, que é muito fofo. Olha só, gente! Música E não podíamos terminar o nosso roteiro sem antes vir na Pinacoteca, que é o museu mais antigo de São Paulo. Uma dica legal é que todo sábado a entrada é gratuita. Nos outros dias, aí é pago. Música E em frente à Pinacoteca tem o Museu da Língua Portuguesa e a Estação da Luz. E São Paulo tem muita coisa pra fazer, né? Em cinco dias, não deu pra mostrar tudo pra vocês, mas acho que deu pra mostrar as principais atrações da cidade. Agora a gente tá voltando pro Rio de Janeiro, saindo de São Paulo com o ônibus da Águia Branca, no Águia Branca G8, que é super confortável. Daqui a pouco já vou deitar. Eles dão até cobertinha, viu, gente? Vou dormindo até o Rio de Janeiro. Lembrando que vocês têm cupom de desconto com a Águia Branca, tá? Pra primeira compra. Cupom TRIPPARTIU, é só aplicar no site, viu? Um beijo. Ah, já esquecendo. Se você gostou desse vídeo, das dicas, não esquece, aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar a sua curtida e compartilhar pra todos os seus amigos. Bora pra São Paulo! Um beijo e até a próxima. E aí, partiu?